O meu está a funcionar, o que é boboi? Ela disse, abre com força. Nós cumprimos. O que é isso que eu estou a um copo disso? Será agora? Não estou no meu nem nos outros, mas não estou a um copo disso. Pode? Olá a todos, tenho comigo hoje uma convidada muito especial, convidada, cliente, colega do podcast e de outros desafios que já vamos aqui falar. Acho que se calhar a maioria das pessoas deve conhecer, sinceramente. A Maria Maia, da Lightyear. Obrigada Maria por estar connosco aqui. Olha, eu normalmente começo sempre pelo início, porque apesar de eu acreditar que a maioria das pessoas já te conhece, pode haver aqui pessoas que não tenham este contexto que eu acho importante. Por isso, se calhar partirmos aqui do ponto que é um marco no início da tua história, que é que estudaste informagem e gostaste dessa profissão. Já deves até estar, em parte, cansado de falar sobre isto, mas que é um ponto de viragem. Quando, em que momento é que tu percebeste que efetivamente aquilo não era para ti e que tiveste a ideia ou decidiste entrar em ação noutra perspetiva que gerou então a Lightyear. O que eu te vou contar aqui hoje, por acaso, acho que não falei com ninguém sobre isto. É engraçado, porque é verdade que eu estava insatisfeita quando estava a trabalhar, quando tive aqueles seis meses em análises clínicas, mas eu fiz um estágio em saúde familiar. Eu acho que era saúde familiar, posso estar enganada. E eu conheci uma enfermeira na altura, que ficámos muito próximas, e ela perguntou-me efetivamente, ela começou a conhecer um bocadinho mais de mim, torná-me-nos quase amigas, não é muito normal, mas é como para acontecer. E já na altura, acho que nunca contei isto, por acaso, ela me perguntou o que eu estava ali a fazer, porque ela realmente percebia que eu gostava muito de moda, que esse era o meu caminho e não percebia como é que uma pessoa como eu, empreendedora, tinha a lhe parar. E foi giro, porque nós na altura criámos uma marca de biquínis que nunca se chegou a desenvolver, nunca avancei com nada. Mas nós na altura tínhamos a ideia de ter uma marca de biquínis, por acaso é giro, porque nunca falo disto. Não, eu nunca tinha ouvido esse contexto. Não, mesmo nas entrevistas... Tinhas falado a uma colega, eu acho que me lembro da Ouvir, que depois até quando começaste com o IT, falavam sobre as peças, etc., mas a marca de biquínis não. Não, por acaso não, acho que nunca contei esta história a ninguém, a não ser a minha família, claro, realmente na altura. Mas depois que não cheguei a avançar, a marca não se devolveu, pronto, aquela ideia ficou parada. Mas admito que já era o meu último ano de estágio, naquilo que ele ficou na minha cabeça, realmente ela mexeu comigo naquele aspecto, porque eu tenho pais empreendedores, eu venho de uma família muito empreendedora, e claro que acabas por ter aquela coisa de também querer ter um negócio próprio. E eu imaginava também isso, sendo informeira, ainda não sabia bem o quê, mas sabia que poderia vir a ter uma coisa própria. Mas pronto, depois aquela ideia ficou um bocadinho abafada. E comecei a trabalhar, e tive os tais seis meses em análises clínicas, mas estava profundamente insatisfeita, não ganhava aquilo que queria. Imagina, eu adoro tratar pessoas, mesmo. Ainda agora com a minha marca pessoal, algo que eu queria é ajudar outras pessoas, mas não sentia que era justo aquilo que eu recebia. E realmente nós temos sempre duas opções, onde nos lidamos a queixar das coisas e nada muda, ou mudamos. Portanto, eu não aconselho hoje em dia a fazer aquilo que eu fiz, no sentido de largar tudo para começar a marca. E eu, provavelmente, não voltaria a fazer isso. Se fosse hoje em dia, se calhar esperava que a minha marca, pelo menos durante seis meses, desse mais dinheiro do que o meu trabalho atual. Eu sou assim, eu sou louca, tipo, eu sou oito ou oitenta e a primeira miúda, ainda sou, mas era muito mais, há cinco anos atrás, e lence-me de cabeça. Eu acho que tenho muita sorte em ter uma família que me iria receber em casa, no pior dos casos. Acho que há pessoas que não têm essa sorte. Não tens pais que as apoiam no sentido em que, se tudo corresse mal, eu continuava a trabalhar como informeira, mesmo que fosse o que fosse. E tinha sempre os meus pais, que me podiam apoiar em casa, apoiar no sentido, nem financeiro, mas mesmo na parte estrutural, e poder ter uma casa onde viver. Há muita gente que não tem a sorte, que eu tenho, e eu sei que sou uma privilegiada por causa disso, e realmente decidi arriscar, porque tinha essa segurança, e foi por isso que eu realmente, na altura, me lancei assim de cabeça. Estava insatisfeita, e em vez de me continuar a queixar, como todas as minhas amigas, me davam satisfeitas na altura, eu me lançar. Acho que, eu lembro-me de ver um post do Vítor Brandão, que vi que tu comentaste, eu identifiquei-me também bastante, que era aquela frase do menos blá 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 e mais blá blá blá. E acho que é muito o que te referes aqui, de entrar-te em ação. Também referiste o ponto da família, que é um ponto importante. E acho que também podemos entrar aqui um bocadinho por aí, porque o que acontece muito hoje em dia, é que existem desafios que são lançantes, aos jovens, etc. E existe esse receio de avançar e não avançam. E mesmo nessa perspectiva familiar, por exemplo, eu também tenho uma família que sempre empreendeu, e até que podia ter acontecido o contrário, ou seja, aos teus pais, no sentido de proteção, como sabem que é um percurso duro, terem de alguma forma alertado, olha Maria, cuidado, olha, se calhar não é esse caminho. E não foi isso que aconteceu, no ponto de vista, isto de uma segurança. Total, imagina, eu concordo, acho que ter acontecido isso, e nem toda a minha família me apoiou, mas já referi isso, julgo que uma vez, que aliás, os meus avós, não os maternos, neste caso, eu só tenho a minha avó materna, mas na altura, os meus avós paternos não olharam isso com os melhores olhos, perguntaram, a minha avó hoje, de repente, se muito disse, e realmente, está mais que perdoada, as coisas avançaram, porque realmente, na altura, era a lojinha, mas sempre no sentido pejorativo, sabes, e o meu avô é médico, o meu pai é médico, portanto, era um escândalo, a Maria, que ia ser informada, já nem ia ser médica, já era escandaloso, muito mais, o meu pai é médico, minha mãe é gestora, tenho cinco clínicas de fisioterapia, e realmente, muito pelo contrário, sempre me apoiaram, absolutamente tudo, a minha e a minha irmã, eu tenho muita, muita sorte com os pais que tenho, sou a minha maior inspiração, sem dúvida alguma, tenho uma relação muito próxima, ainda hoje, engraçado, estava a combinar com eles, a caminho de cá, eles vão jantar a minha casa, porque vou lançar o podcast, às nove, e para mim, não há nada, não há a melhor ideia, o meu podcast, neste caso, eu acho que não há a melhor ideia possível, do que reunir a minha família, e a minha avó materna, lá em casa, para vermos episódios juntos, porque são realmente, as pessoas e a minha irmã, claro, que mais me apoiaram, desde o início, com amigos também não, mas não compreendiam tão bem, esta minha faceta, e eu sou muito diferente, da parte dos meus amigos, felizmente, sempre depois, viravam muitos também, a começarem negócios próprios, do qual me orgulho muito também, dos negócios deles, mas realmente, os meus amigos de infância, não são propriamente, muito empreendedores como eu sou, alguns, não todos, mas realmente, a minha família, é o meu maior suporte, sempre foi, e eu tenho muita, muita sorte, e sou muito grata, por isso. Sim, acho que é um bocado, tiveste essa sorte, não é? Mas também, se não encontrarmos nesse meio, tentarmos ir buscar, outro lado, neste caso, tiveste mais na família, porque ter surgido os amigos, mas não usar isso, como desculpa, e sermos capazes, de ir em frente. Sem dúvida. E nesse teu desafio, tiveste, não só, porque em parte, apesar de ter sido apoiada, pela tua família mais próxima, ouviste esses comentários, vais deixar tudo pela lojinha, não é? Ou seja, esse foi um primeiro desafio, e tu tendo isso em mente, quais foram os maiores desafios, que enfrentaste, tendo em conta, não haver um know-how, nesta área, ou não ter uma experiência académica, nesse sentido, quais foram os maiores desafios, que tu sentiste, nesse início da White Year? Eu acho que ainda sinto muitos desafios, eu sinto desde o início, realmente pela parte económica, comecei com 100 euros, portanto, só pela parte do dinheiro, e não ter não alvosamento nenhum, eu não tenho uma pessoa, na minha família, que tenha algum negócio, relacionado com online, ou com moda, ou seja, só por aí, já era super complicado, eu na altura, já estava muito presente no Instagram, já, no sentido de pesquisar, não da minha marca pessoal, do que que seja, mas já estava a pesquisar constantemente, portanto, tinha algumas noções básicas, que era ter uma loja no Instagram, e vender através da internet, era tudo muito básico, tive muita dificuldade, e ainda tive, durante algum tempo, com a parte de, estar sempre a reinvestir, a parte monetária, portanto, quando se começa com 100 euros, a minha maior dificuldade, acho que é, toda a gente, sinceramente, é, o que é que eu faço? Eu tenho 100 euros, o que é que eu posso fazer para crescer? Eu comecei mesmo por baixo, hoje em dia, nós temos acesso a milhares de ferramentas, mesmo online, nós temos acesso a tanta coisa, nem sabia que existia, Shopify na altura, eu achava que tinha que ter um site caríssimo, havia que ter ouvido o meu site, Shopify, muito bom, portanto, sinceramente, já vamos falar também sobre essa parte, não é? Vou falar em Shopify, foi ela que fez o meu site, mas realmente, tive muita dificuldade no início, na parte de reinvestir, e realmente tirar alguma mulher do aquilo, e pegava em 100 euros, comprei roupa, fotografava na minha irmã, voltava a reinvestir, para vender, eu acho que era mesmo, a falta de conhecimento, era a minha maior dificuldade, no sentido em que, eu não tinha noções de nada, tipo, quando não tenho noção de marketing, quando tira as informagens, não tenho noção sequer, porque é marketing, a não ser marketing de influência, que acho que é a coisa, realmente, o departamento dentro do marketing, que eu tenho mais conhecimento, não é que tenha muito, mas tenha algum, porque a gente trabalha com muitíssimas influenciadoras, mas era mesmo, a falta de conhecimento, e a falta de sítio onde ir buscá-lo, acho que foi a minha maior dificuldade, e foi até o ano passado, se isso era a parte monetária, acho que era mesmo, essa parte, porque não podia ir para a faculdade, e ir para a faculdade, tirar design de moda, eu não queria desenhar as minhas próprias peças, ou seja, isso não fazia sentido, eu queria muito, desenvolver a minha empresa, aumentar as vendas, mas não sabia como, eu comecei a vender a amigas de amigas, depois realmente comecei a conseguir chegar ao público, em geral, mas muito através das influenciadoras, porque a nível de anúncios, para tu ter noção, só comecei a aceitar de um ano, ou seja, foi sempre tudo muito orgânico, só há um ano em que deixou de ser tão orgânico, e passei também a usar mais o email marketing, o Google Ads agora, o Facebook, o Instagram, pronto, a parte dos anúncios, porque até lá, eu não sabia o que fazer, e até há um ano atrás, eu estava mesmo completamente, um ano e meio, estava completamente perdida, não sabia mesmo o que fazer, e essa era a minha maior dificuldade, o que é que eu faço agora? O que é dificuldade? Sinceramente, a maior parte das pessoas que mandam mensagem, que eu recebo mensagens, posso dizer quase diariamente, pessoas que não sabem o que é que eu vou fazer às marcas, têm o quê? A maior dificuldade, às vezes nem é o dinheiro, muitas vezes é, que eu também tive, e a maior parte das pessoas também será, mas o que é que eu faço? Eu não sei o que é que eu vou fazer. Sentem-se perdidas, não é bom. Sentem-se, porque há muita pouca informação. Sim, e pegaste aí num gap, que acho que existe, e que muitas vezes falamos sobre isso, que é o gap que existe entre, o que aprendes no ensino universitário, na faculdade, para o mercado de trabalho, principalmente quando falamos em contexto de, de trabalho do futuro, e e-commerce, já devia estar a ser a verdade há mesmo muito tempo, mas existe esta falha de informação, porque é quase como uma profissão do futuro, embora não seja, seja bastante presente e cada vez mais, mas é uma luta, que se calhar tu sentiste, que estiveste, ou seja, vou aprender onde? Vou a uma faculdade? Não há nenhuma que tenha aqui a solução que eu procuro, o que é que eu vou fazer? Mas tomaste uma decisão, começaste então a entrar, porque alguns programas de mentoria, a procurar por ti própria, como é que foi esse percurso? Quando é que chegaste ao ponto de, ok, agora é a altura, se eu não tenho isto, onde é que eu vou encontrar isto? Imagina, eu cresci exponencialmente, eu comecei, eu vou fazer 5 anos, dia 9 de agosto, portanto, o ano passado foi quando eu fiz 7 formações, porque eu sou tipo 8, eu não consigo fazer uma formação, está quieta, eu tenho que fazer 7, 8 formações num ano só, eu não tinha tido, embora eu tivesse dificuldade, e senti-se muita falta de informação, eu como era sozinha na empresa, eu estive sozinha até aos 2 anos e meio, quase 3, portanto, eu fazia quase tudo sozinha, minha mãe ajudava-me às vezes, de vez em quando, e a minha irmã, mas era tudo muito sozinha, e como eu cresci muito rápido, eu nem conseguia pensar, e acho que quando tu não consegues pensar, nem tens tempo para isso, acabas possivelmente a empilhote automático, e ir fazendo as coisas. Sim. A partir do momento que eu comecei a contratar pessoas, e comecei a pensar propriamente no negócio, e como eu apercebi mesmo, as minhas vendas estavam muito bem, no ano de 2021, as minhas vendas foram muitíssimo boas, e erradamente eu pensei, não sei o que é que é de fazer mais, porque se eu quero dobrar isto para o ano, ou aumentar o que é que seja, ou mesmo, nem seja aumentar vendas, porque eu percebia que não tinha uma equipa estruturada. Sim. Estavas no teu limite, não foi? Estava no meu limite, e eu inscrevi-me no Sales Master, do Paulo e da Regina, porque a minha justificação para entrar, foi eu não sei o que é de fazer mais. E é mesmo gira, ontem falei isso com a Cíntia, que é um abraço direito, que agora há tanta coisa ainda por fazer, que é assustadora a quantidade de coisas que nós temos para fazer, que ainda faltam fazer, para chegar a patamares mínimos daquilo que nós queremos. Mas eu estava na altura, em 2021, achar que não tinha mais por onde crescer, não sabia mais o que eu sabia de fazer no final do ano, até que em 2022, o ano passado, eu tomei realmente essa decisão de mudar a minha vida a nível de conhecimento, e posso dizer que mudou por completo. A nossa estruturação inteira, vamos mudar agora para um armazém com mais mil metros do que eu tenho agora, e isto tudo só é possível porque eu realmente consegui parar para pensar e focar naquilo que realmente era importante e ter uma equipa que me ajudasse a fazer isso. Porque às vezes também vivemos numa bolha, ou como tu dizias na roda de rato, andavas ali em operações, e então, como estás naquela bolha, até pensas, o que é que eu posso fazer mais? Quase como não há mais que eu possa fazer. E tiveste essa, apostaste num caminho de mentoria ou de outros programas em busca de informação e a partir do momento em que abriste-te, não aparece que é uma caixa de Pandora de tudo o que há para crescer e fazer, não é? A preocupação é o parar para começar a implementar, mas que também tens feito isso muito bem, a capacidade de gerir-os e de implementar-os e agora chegarmos um bocadinho a esse ponto, ou seja, começaste a implementar o que foste aprendendo nas mentarias, estás no ponto em que estás agora, até referenciaste a mudança do armazém, mas tens muita outra coisa envolvida que acho que podes levantar aqui também um bocado o véu e que já foste abordando isso, desde o de querer ajudar outras pessoas neste caminho, o teu podcast, ou seja, como começamos esta conversa que era a White Deer e em que ponto é que estamos agora em um ano, um ano e pouco, não é? Sim, as coisas mudaram muito, quero mesmo fazer a White Deer chegar a um patamar muitíssimo mais alto, não considero que ainda seja uma marca de referência em Portugal, já me disseram que sim, mas faz-me ainda um bocadinho confusão dizer isso, mas considero que estamos num bom caminho para isso, sinceramente, acho que há muita gente que nos conhece e não é porque temos neste preciso momento mais de 131 mil seguidores no Instagram, mas não vejo tanto que seja por aí, mas realmente o feedback eu vou tendo pessoas, acho o networking importantíssimo e falo com tantas pessoas que me dizem que conhecem a minha marca e que falam com amigas e que conhecem, ou seja, realmente já não é uma coisa minha e das minhas amigas entre aspas que só nós conhecemos. Aqui na agência acho que talvez nós já efetivamos alguma compra na UIT e acaba por ser comum. É isso, cada vez mais que começa a ser e eu sempre gostei muito das outras pessoas e isto não vem de agora, durante aqueles dois anos e meio nem tempo tinha para isso, sinceramente, mas a partir do momento, há um ano atrás que eu comecei a partilhar mais o meu percurso, começaram a surgir muitas perguntas de pessoas que também têm marcas ou que querem criar uma marca e eu realmente depois de tudo o que eu aprendi deste ano e meio já quase ano e meio de aprendizagem tanta coisa e mesmo toda a minha experiência que eu tive até agora e que ainda vou continuar a ter tantas e tantas semanais e diárias quase acho que está na altura de começar também a ajudar mais outras pessoas porque é uma coisa que eu adoro eu sou enfermeira por algum motivo porque eu gosto de ajudar os outros eu fiz voluntariado e não meti no currículo para ficar bem como as pessoas fazem eu fiz voluntariado toda a minha vida porque eu gosto mesmo de ajudar os outros genuinamente meu pai é médico meu avô é médico a minha família não sei, acho que está um bocado dessa conexão também está acumulado do empreendedor acabas por ter essa eu queria ser professora de matemática quando era pequenina isto é surreal mas eu sempre quis realmente não sei interligando tudo parece que eu sempre quis também ensinar e ajudar as outras pessoas sinceramente desde a minha infância e assim foi e é isto eu estou a começar a trabalhar cada vez mais na minha marca pessoal vou lançar os no meu podcast tenho alguma novidade não posso contar aqui mas vou contar a ti no final é que vou lançar agora um time breve também e acho que este escreveu um livro portanto também vai ser lançado já posso dizer vai ser lançado também este ano e no final deste ano vou lançar uma formação em que realmente ajude pessoas com prática eu não sou tão teórica claro que eu sou cada vez mais também devido a tudo aquilo que eu aprendo mas acho que faltam muitos falta muita prática e muitos exemplos já não há formações nenhuma sobre e-commerce acho que há realmente são pouquíssimas há as da Vera Maia que é lógico são muito boas que eu fiz também que são excelentes mas no meu caso mais voltado para a área da moda que há tantas pessoas que querem criar uma marca ou que têm uma marca e estão estagnadas eu tenho dezenas de pessoas que falam comigo por semana e metem-me com confusão não conseguiram ajudar essas pessoas não é falta de vontade não é eu não querer dar informação eu querer cobrar por isso eu não tenho tempo claro o meu tempo já é tão escasso já tenho uma vida tão alucinada sinceramente eu não consigo mais então eu sinto sinceramente que tenho já ninguém queira que tenho para ajudar estas pessoas todas rendir toda esta informação e gravar um curso e conseguir vendê-lo a um valor sinceramente irrisório para tudo aquilo que eu vou entregar porque eu quero mesmo que as pessoas não estejam estagnadas e realmente que sintam que têm informação e que conseguem crescer porque eu não tenho medo da concorrência eu não tenho medo da competição e tenho muito mais medo das pessoas realmente deixam de ser empreendedoras neste país porque não conseguem dar um passo maior porque não têm informação porque não conseguiram pesquisar porque não têm a possibilidade de tirar a formação como eu tive embora não sejam assim tão caras há pessoas que não têm essa possibilidade ponto são formações mais caras e eu compreendo isso portanto eu quero generalmente as horas das pessoas portanto eu acho que também um bocadinho está muito voltado para aí também Sim, que bom e olha e nessa parte da formação que estávamos a partilhar eu acho que é muito importante porque nenhum negócio é igual ou seja tu irás ter formantes que irão ter adversidades diferentes das tuas mesmo sendo nesse nicho de moda mas efetivamente ainda mais diferente é o IT da crew ou seja são negócios totalmente diferentes e consegues aí ter muitos mais pontos comuns e a partilha ser muito mais enriquecedora nesse sentido mas bem é avassalador no fundo fala-te com muita naturalidade de tudo o que foi surgindo este ano eu costumo às vezes quando falo sobre ti porque foste nossa coliente não é interagirmos aqui um bocado que acabas de ter um fracão nesse sentido vais sempre fazendo coisas e sempre dinamizando e reparar que tudo isto foi aqui num período pouco mais de um ano que tudo surgiu e que estás a fazer acontecer e és muito de implementar e isso é ótimo e aqui refleti também ao projeto que tivemos contigo do desenvolvimento do site da White Beer em Shopify que vocês estão em constante evolução e falávamos disso aqui há bocadinho ainda agora vamos entrar aqui em mudanças no projeto no site porque existe essa necessidade ou seja vocês são uma marca que não param no tempo e em todos os âmbitos não é só em marketing não é só nas peças é na tecnologia também que usam e nos processos e partilharmos daqui um bocadinho isso porque às vezes as pessoas têm muita sensação de ok eu tenho que trabalhar marketing continuamente na área digital e preocupar-me e tudo o resto acaba por tancar e percebermos o mundo anda continuamente e nesta área tecnológica ainda mais e é preciso acompanhar que não ficarmos atrás sem dúvida eu estava a dizer passaram estamos agora a contar há bocadinho já passaram 8 meses que eu mudei o site e a mim apetece mais vezes mudar logo ao terceiro também acho que às vezes é demais muita mudança é muita mudança também não ia ser bom mas nós podemos ter feito esta mudança há 2, 3 meses ainda bem que não o fizemos no sentido em que realmente nós estamos em constante evolução e sinceramente eu quero mesmo passar esta informação a todas as pessoas que entrarem no meu curso realmente entrarem agora na minha rede porque há mesmo muitas coisas e muitos sites onde nós podemos procurar mais informação eu só não percebi-se mais tarde porque comecei a entrar neste mundo e realmente há muitos artigos gratuitos há tanta coisa mesmo no Shopify se vocês tiverem dúvidas a nível de e-commerce muito sinceramente no Shopify eu tenho cerca de 40 artigos que leio no último mês são artigos que leem 3, 5 minutos e realmente traz tanta informação e é gratuito portanto sinceramente quero mesmo dar esta informação toda porque há tantas coisas que se pode aprender e eu aprendi muito não só com as formações mas também a nível pessoal com o que eu ia pesquisar no longo dos últimos meses e por si o meu site realmente tinha que sofrer mudanças e é isso nós estamos agora a desenvolver um novo projeto convosco a mudança do site e acho que é essencial estarmos constantemente a melhorar o nosso site porque as pessoas é isso que falaste querem melhorar a nível de marketing querem aprender mais mas depois o site está completamente ultrapassado e é assim se as coisas alteram cada vez mais a velocidade da luz e no mundo em que nós estamos tecnológico e que estalas os dedos e acontece tudo numa semana há constante evolução há tanta coisa a acontecer que eu sinto que se nós não tivermos a acompanhar essa mudança realmente nos vai prejudicar e é isso eu contava em Wordpress em e-commerce há uns anos atrás antes de começar a trabalhar contigo eu tinha muito essa dificuldade era preciso investir imenso dinheiro e depois eu digo imenso milhares de euros e eu percebo que as pessoas não possam investir três ou quatro mil euros para mudar o site eu não podia também é lógico neste caso é muitíssimo mais económico e realmente consegue estar com essa constante evolução que é necessária mas também só vai existir se tu tiveres a atualizar constantemente portanto acho que os donos de negócio também precisam de sentir e de fazer isso sim porque às vezes era um bocadinho o que estávamos aqui a falar ou seja quando fizemos esta transição houve aqui alguns inputs que tu deixas e que nós demos mas tu ainda não tinhas bem definido para ti porque estavas a iniciar este processo também de marca pessoal e tudo mais o que é que querias transparecer então era muito o que já tinhas definido e não a tua perspetiva de futuro e nós damos o nosso input e desenvolvemos até na altura o que tínhamos a desenvolver mas o cliente precisa de dar o seu cunho e é o trabalho no fundo que acabaste por passar com este conhecimento que tiveste e de agora dizer olha Bia afinal precisa ir especificamente eu antes dava-te leis gerais olha gosto isto neste site ou isto naquele mas não consegui ser nada específico eu agora consegui mesmo dar-te 10, 12 pontos específicos não é tipo gerais porque acho que para ti para ti para as pessoas trabalham contigo acho que é super complicado dizer-te gosto isto assim olha eu não gosto mas eu não sei dizer o que é que não gosto já disse isso eu gosto já disse olha não a mim não dizias olha eu acho que aqui alguma coisa para cá sempre foram muito concretas nisso sim mas agora no novo site já conseguimos dizer olha falta mesmo isto das reviews isto das homepages já conseguimos ter mais noções e claro que facilite muito mais o vosso trabalho e para nós também é muito bom temos noção do que realmente queremos mudar na marca e para onde é que caminhamos no futuro também sim porque eu acho que aqui por exemplo o contexto da loja online acaba por se perceber que não é só o site não é? e vocês sentirão isso é é é o apoio ao cliente e tu quando pensas sobre os inputs a dar do que queres para a loja tens que pensar em tudo isso sem dúvida é uma loucura e de repente parece que é mais e mais e mais e ficas muito perdida no tempo eu sinto isso por parte dos clientes convosco até tu és uma pessoa muito assertiva sou quando pretendes e o que vês e o que lês então não sentimos isso mas sente-se muito e ficam tudo perdidos não é? o que é que eu hei de fazer e o que é que tu aconselhas e o que é que não aconselhas pronto e nós estamos preparadas para isso mas até acabou por ser um processo simples pela assertividade que tu tens e que acabas por passar à tua equipa também é muito cultura da empresa Maria agora entrando aqui noutra noutra questão ou seja já falamos aqui de como tu tinha começado a tua perspectiva de futuro e agora eu acho que tu és uma inspiração em várias áreas eu já te seguia antes de me cruzar contigo como cliente ao IT o percurso que tinhas feito e a partilha e às vezes é tanta coisa que começas a ter uma certa exposição que pode gerar às vezes aqui algumas situações de desconforto que eu acho que eu até já partilhaste de incompreensões que existem com as tuas partilhas de repente acharem ou ser julgada e acho que isto também acontece muito pela perspectiva de seres mulher e haver mais aso a essa crítica do género de isto não ser teu do projeto não ser teu de ter sido sobre a asa de alguém ou de família ou do que seja e queria aqui também partilhares um bocadinho sobre essas dificuldades e como é que dás a volta a esse contexto e consegues afirmar nesta posição ainda não dou como queria trabalho isso com a minha psicóloga ainda hoje a minha irmã está a marcar estamos a mesma psicóloga está a marcar consulta porque realmente sinto que tenho que voltar à rotina porque não lido com isso da melhor forma possível acho que é uma das minhas dificuldades e das minhas realmente é uma falha que eu tenho ainda de não conseguir lidar isso da melhor forma tenho muita sorte com as pessoas que me rodeiam não só família mas também amigos que me ajudam a dar a volta a situações mais complicadas como estas porque realmente ainda não lido muito bem com esses comentários de ódio porque não lido bem com injustiça nunca lidei bem com injustiças e realmente quando lancei o podcast que fiz com o João Macro quando ele lançou realmente surgiram comentários negativos e claro que foram sobre que foram homens a fazê-los é engraçado realmente não são as minhas que fazem este tipo de comentários são homens mais não sei que se sentem mais invadidos não sei de alguma forma não sei o que é que lhes afeta eu criar uma marca que para uns pode ser o sucesso é muito relativo não sei se a minha marca é de sucesso acho que o meu percurso realmente está a ser muito interessante e que para lá caminho mas ainda não sinto que tenho uma marca de sucesso mas acho que realmente faço coisas extraordinárias e faço coisas diferentes eu não minha equipe eu não faço coisas extraordinárias acho mesmo que o grupo que eu consegui juntar faz coisas incríveis mas ainda não lido da melhor forma tanto não responder porque eu sou muito reativa sou muito reativa sou emotiva e sou reativa o que não é bom é um coquetel sinceramente não é muito bom mas tento realmente ficar no meu canto e realmente pensar sobre aquilo e falar com e desabafar com pessoas que me são bastante próximas porque realmente já comecei a ter alguns comentários de ódio às vezes brinco com isso quando são comentários tipo mais desnecessários comentava-me respondo e até brinco com isso mas realmente a melhor forma é não ligar não reagir mas pronto realmente eu sinto que preciso de algum tempo até chegar a isso e é um trabalho que eu estou a fazer na terapia também que eu faço e que me orgulho bastante já há um ano e tal também que realmente mudou a minha vida eu sofro de ansiedade e não é só tipo sou ansiado é diagnosticado eu sofro infelizmente mesmo de ansiedade já tive um monte de palpitações cardíacas pronto tenho alguns problemas em relação a isso e desde que comecei a fazer terapia a minha ansiedade melhorou drasticamente mas sinto que ainda não estou no ponto que eu quero em relação à minha reação aquilo que os outros dizem ainda me afeta não por me achar inferior o que quer que seja mas por ainda se calhar valorizar opiniões que não interessam absolutamente nada portanto sinceramente acho que é um caminho que ainda tenho que percorrer e que melhorar olha acho que é um caminho difícil e foi bom abordares esse tema que muitas vezes é tabu não é o precisarmos de um apoio que nem é o precisarmos é um equilíbrio que tu encontraste eu só estou bem da cabeça que eu vou à psicóloga você não está bem com a minha vida com a viver em dois países diferentes com a marca pessoal com nove pessoas ao meu encargo com toda a minha vida louca de dia a dia que pronto tu sabes que é um bocado doida sinceramente eu acho que só estou bem da cabeça que eu vou à psicóloga às vezes às vezes por problemas estás mal que aconteceu alguma coisa não, não aconteceu mas vai acontecer se eu não estiver aqui eu vou enlouquecer e acho que é muito no sentido preventivo nós temos muito essa cultura de pronto vais ao psicólogo não estás bem vai estar está com um ponto bom mas faz alguma coisa estás triste aconteceu alguma coisa sim é infelizmente é muito tabu sem dúvida alguma e mesmo com pessoas da nossa idade eu até achava que não e estava num jantar e abordei esse tema com pessoas da nossa idade que eu estava que era tipo não sei acho que era a estupidez minha mais conservadora achei que era mas já foi a estupidez minha porque abordei isso com pessoas da nossa idade literalmente da nossa idade e que ficaram super surpreendidas por ir à psicóloga ai eu não vou que a pessoa realmente também sofria de ansiedade e até tomava medicação uma coisa já extrema e quando eu lhe perguntei não, psicóloga tipo é mesmo tabu eles todos não têm realmente mesmo a noção de quanto isso pode melhorar a nossa vida porque melhora mesmo em muito e não é preciso estar deprimida ou estar muito mal para ir realmente procurar um psicólogo um terapeuta ou o que quer que seja acho que é mesmo tentar antecipar isso ao máximo para não chegar àquele ponto ou mesmo que cheques já teres outras formas de combater isso sim, é forma de equilíbrio no fundo que encontraste depois de aí tudo porque não esquecendo e falaste sobre isso sobre a nossa idade tu tens 26 27 isso é o ano de infância tens 27 anos então olhar para o teu percurso as pessoas às vezes podem achar que acabas por ter outra idade ou seja pela maturidade que apresentas e tens 26 anos e já tens este percurso e a White Year posicionada como tens e qual é o futuro ou seja costumamos muito fazer esta pergunta o que é que dirias à Maria quando eras criança eu pergunto aqui o que é que dirias à Maria Maia quando iniciaste o projeto da White Year ou seja quando eras uma bebê na White Year e o que é que pensas agora tu Maria Maia sobre o futuro porque ainda tens muito pela frente tenho mesmo muita coisa olha em relação à Maria Maia que começou há 5 anos atrás diria mesmo para respirar fundo e que as coisas se iam encaminhar o que eu sou agora eu já era antigamente só que antes era sem qualquer tipo de conhecimento mas esta vontade de aplicar esta ânsia de fazer as coisas eu sempre fui assim portanto iria mesmo para confiar porque ias chegar lá é para confiar mais em mim e às vezes no início não ouvir tantas opiniões e realmente focar e ouvir mesmo a minha voz inteira porque acho que as coisas iam sim caminhar e iam chegar lá e a Maria mais nova não sei imagina me deu emoção um bocado para fazer esta pergunta não sei porque realmente eu ouvi durante muito tempo que não era suficiente eu ouvi durante imenso tempo que não ia conseguir que não falava bem que não devia estudar mais que não era assim tão inteligente que era uma pessoa normal que não era nada de extraordinário e realmente eu sinto muito mais confiança agora em mim do que tinha antigamente e acho que realmente todo este percurso que eu tenho feito eu orgulho e a nível de marca pessoal ainda não fiz nada eu sinto já algumas pessoas me dizem já fiz esta coisa eu não fiz nada eu tenho tanta coisa planeada que quero mesmo fazer e tenho orgulho do caminho que as coisas estão a seguir porque realmente eu ouvi tantas vezes que não era suficiente e estou a conseguir provar um aos outros é completamente indiferente mas a mim mesma que consigo e acho que essa é a parte mais difícil é eu conseguir acreditar que eu era capaz que eu era capaz de discursar que eu era capaz de dar palestras que eu era capaz de lançar um podcast de estar em podcast mas expor desta forma a Maria de há uns anos atrás era completamente impensável muito menos na adolescência o que é que seja era impensável pensar nisso e agora pensar em gravar um concurso e de me expor desta forma para conseguir ajudar as outras pessoas que é mesmo isso que eu quero muito mais do ganhar dinheiro é ajudar as outras pessoas tenho que pedir algum dinheiro em troca disso porque é o meu tempo e é injusto não o fazer para mim e para as outras pessoas mas realmente o que eu quero mesmo com isto é que outras pessoas me digam porque é aquilo que eu mais gosto de ouvir é tipo tu conseguiste mudar a minha vida de certa forma e tu inspiras-me isso é o melhor elogio que me podem dar mesmo não é que és bonita que és isto ou com aquilo que está tudo bem se isso pebe outras pessoas mas para mim é que eu de alguma forma consegui impactar a vida dessas pessoas portanto o meu objetivo literal tanto com a minha marca pessoal como com a White Peer é literalmente inspirar e impactar outras pessoas seja no que sentido for Maria emocionaste-te há bocado na parte do que dirias a antiga Maria por causa de todas essas crenças e eu acho que realmente é o maior bloqueio que existem todos nós quando falamos com alguém sobre o porquê que não fazes isto ou aquilo ou o orgulho que sentes e esse foi sem dúvida a tua limitação e foi transparente com a emoção que falaste sobre isso e dizer-te que só tens mesmo de estar orgulhosa do teu percurso que fizeste e que és uma inspiração para imensas pessoas que nos estão a ouvir certamente e agora aqui para finalizarmos normalmente eu penso ou seja vou tentar que isto seja quase um ritual de podcast no fim como o objetivo é partilhar isto com outras pessoas que tenham os seus negócios e que estejam a sentir-se afiadas nesse sentido em que momento que ferramenta ou que livro ou que podcast ou seja não estarmos aqui presos a um livro mas o que é que nem que seja uma mentoria o que é que foi transformador na tua vida em que pensaste não tipo é este o caminho eu tenho que mudar e teve realmente impacto no sucesso da IT e na tua vida pessoal que acaba por impactar o Circo Lourado eu fiz o Sales Master mas não tinha ninguém de e-commerce lá aprendi muita coisa e foi aí que aprendi a estruturar a minha empresa mas eu entrei eu falo até quando esta história eu riso fui a Regina porque eu inscrevi-me para o Circo antes de entrar no Sales não sabia que era preciso passar numa fazer para a outra mas o Circo Lourado o networking que eu obtive o Circo Lourado foi o que mudou a minha vida de ver conhecer pessoas com uma perspectiva tão diferente da minha mas também percebi um e-commerce que já tinham passado por alguns desafios que eu passei portanto sem dúvida alguma que reconhecer algumas pessoas que estão no Circo Lourado foi o que mudou a minha vida por completo foi o que fez o ano passado ter tido uma Black Friday bombástica e ter dado o salto a nível de empresa foi ter entrado porque também soube este implementar e estar presente não é só imagina eu acho que o que me diferencia eu não tenho nada eu não sou mais inteligente que ninguém há pessoas que sabem muito mais que eu têm mais capacidade eu não faço nada diferente de ninguém eu acho que o segredo para as pessoas que conseguirem ser mais rápidas em relação a mim é porque eu implemento logo eu ouço uma coisa e implemento e tento e não tenho medo de falhar eu não tenho generalmente medo de falhar porque já me enganei tantas vezes coleções falhadas mesmo ainda há pouco tempo lancei uma coleção que eu achava que ia ser estrondosa horrível problemas com figuras públicas problemas com influenciadoras que é quase queimar dinheiro que não é uma parte das pessoas visto de fora é queimar dinheiro para mim é uma aprendizagem é saber exatamente que não volto a trabalhar com aquela pessoa ou que o faça de outra forma portanto eu não tenho medo de investir e de perder porque acho que só isso no futuro é que me vai trazer realmente grandes ganhos não quero tanto sucesso rápido como queria há uns anos atrás e percebo que isto é um caminho e que é uma corrida é uma moratória não é um sprint tem que ser consistente isso foi o que eu aprendi mais no ano passado e foi o circo lourado e conhecer essas pessoas como o Vítor Brandão como o Luís Diogo que é meu mentor a Paula e a Regina claramente a Vera Maia o João Cortinhas o Roberto Cortês pronto isto são algumas Ana Gonçalves que é uma grande amiga minha acho que conhecer estas pessoas realmente e falar tanto com elas me fez crescer muito tenho todas opiniões diferentes e coisas que podem dar input em diferentes áreas do meu negócio mas realmente acho que foi o convívio com eles e ter-me exposto desta forma e por todas as minhas crenças e medos de parte acho que foi isso que realmente me fez dar o salto para quem não pode fazer um circo lourado sinceramente fazer a minha formação que vai sair quem tem uma marca produtos físicos não vou falar de hipoprodução eu detesto falar coisas que não sei detesto mesmo portanto a minha formação que vai sair este ano acho que pode sinceramente ser muito boa a um preço completamente irrisório portanto vai sair este ano se não ler livros literalmente porque olha um livro que eu adoro que é Aprenda com os melhores tem dois livros mas o primeiro é Vermelho e realmente é o sumo das melhores conversas com as pessoas mais inteligentes e influentes do mundo é um livro custa 17 euros e sinceramente pode mudar a vida de muita gente foi aqui um shot de input interessante olha agradecer-te Maria esta conversa eu já sabia que ia ser muito boa mas efetivamente foi muito muito boa obrigada e essa tua coisa que te dizia antes de saber falar eu digo és das pessoas mais assertivas a falarem tanto é nas ações no que dizes por isso tens aqui sem dúvida um caminho enorme a desbravar e tenho a certeza que o irás fazer ainda não não tive conhecimento da tua formação mas se tivesse algum negócio na tua área certamente compraria e desejo-te mesmo todo um sucesso e obrigada obrigada eu a vocês que nos ouvem agradecer a vocês estarem aqui connosco a acompanhar a nossa conversa e convidar-vos então para o próximo episódio que a continuar neste ritmo irá prometer ainda mais obrigada obrigada